Como saber se eu estou incorporando um guia, uma entidade da minha família ou um obsessor? Essa dúvida, ela sempre chega, as pessoas estão sempre perguntando se é perigoso incorporar um obsessor no lugar do meu guia espiritual. E essa dúvida, ela chega porque dentro dessa cultura umbandista, das tradições de umbanda, em muitos terreiros, as pessoas dizem para você não incorporar em casa porque é perigoso você incorporar um obsessor. E muitas vezes o médium está em desenvolvimento mediúnico. As primeiras incorporações de um médium que está em desenvolvimento mediúnico, elas podem ser incorporações difíceis, meio travada, meio suada, meio truncada. Às vezes, você pode incorporar um Exu e ele pode estar meio babando, meio rosnando, com a mão em garra. Exu pode fazer sons, fazer barulhos que parecem um bicho, parecem um animal. E aí as pessoas acham que isso pode ser um obsessor. Não é. Não é obsessor. Ainda tem uma dúvida que é plantada na cabeça das pessoas que pode ser que um obsessor se passe por um guia espiritual incorporado em você. Isso também não pode acontecer. Porque a incorporação é uma porta que você abre por dentro. Você está sempre concordando com aquela energia que chega. Você está sempre sentindo qual consciência que está te atravessando naquele momento. E é impossível você confundir uma entidade espiritual com um obsessor. Porque uma entidade espiritual tem uma energia boa. Uma entidade espiritual vem para falar coisas boas, fazer coisas boas. Tanto um caboclo, um Exu, uma pombagira, uma criança, um baiano, um boiadeiro. Eles trazem uma mensagem muito boa. Trazem uma energia que fica no seu coração, na sua alma. A incorporação é uma coisa maravilhosa que acontece com você. Como pode isso acontecer com um obsessor? Um obsessor é um espírito que tem ideias obsessivas. É alguém que vem para sugar a tua energia, que tem uma vibração baixa. Um quiumba é uma entidade negativa do mal que quer te prejudicar. Um egum é um espírito perdido, um espírito errante. Um espírito zombeteiro é um brincalhão. Não dá para confundir isso. Com uma entidade espiritual. Porque um espírito poderia fingir alguma coisa. Mas não dá para fingir a energia. Então uma entidade espiritual tem uma energia boa. Um obsessor tem uma energia negativa. Uma energia que suga você. Que deixa você cansada. Então isso é uma coisa, uma dúvida que a gente não deveria ter. E incorporar em casa é algo que você pode fazer. Se você já tem uma maturidade espiritual. Se a tua casa é um ambiente amoroso. Tua casa é um ambiente acolhedor. Você consegue criar um espaço. Para manifestar suas entidades e incorporar. Você consegue fazer isso com segurança. Sem medo de estar incorporando um obsessor também. Porque para uma pessoa incorporar um obsessor. Ela tem que ser uma pessoa obsediada. Ninguém é obsediado sem antes estar se auto-obsediando. Então para que uma pessoa seja... Por exemplo, se fala muito de obsessores que tem a ver com a bebida alcoólica. Então uma pessoa viciada. É uma pessoa viciada. Uma pessoa alcoólatra. Que seria uma pessoa, então, propensa a ter obsessores dessa natureza. Isso quer dizer que a pessoa já tem que ter uma vida de ideias obsessivas. Uma mente perturbada. Para dar liga. Para ter afinidade com esse tipo de entidades obsessoras. Logo, o médio de incorporação. Para ele incorporar um obsessor. Ele tem que fazer parte de uma realidade de vida. De uma pessoa que está sempre discutindo. Brigando. Que está com raiva. Que vive num ambiente tóxico. Nocivo. E esse tipo de pessoa. Não é um tipo de pessoa que tem uma dedicação para a espiritualidade. Então se você, que tem uma parte da sua vida dedicada à espiritualidade. Você que reza, faz as suas firmezas. Busca uma vida mais tranquila, mais saudável. Não pode ter medo de estar incorporando um obsessor. Porque não faz parte da sua realidade. Então é uma questão de consciência. Qual consciência eu tenho sobre a minha vida? Sobre a minha realidade? Como é a arte de me relacionar com outras pessoas? Então se eu estabeleço relacionamentos saudáveis. Se eu tenho uma vida saudável. Se eu me relaciono bem comigo mesma. Se eu me relaciono bem com as pessoas. Com quem eu nutro algum tipo de amizade. Ou até bem de trabalho. Então esse mesmo relacionamento acontece com a espiritualidade. Logo, você que é uma pessoa saudável. Que tem uma vida saudável. Que se dedica à espiritualidade. E tem relações saudáveis. Não tem por que acreditar que está criando algum tipo de relação obsessiva. Ou está sendo vítima de obsessão. Mas, a gente também tem o caso de pessoas que terceirizam a responsabilidade pela vida. Então, algumas pessoas acreditam que estão sendo obsediadas. E que ninguém tira o obsessor delas. Porque esse obsessor, ele é o responsável por tudo que dá errado na vida. É uma questão de autorresponsabilidade. Quando eu tenho uma autorresponsabilidade por mim e pela minha vida. Então, eu não vou atribuir ao demônio, nem ao capeta, nem aos obsessores qualquer coisa. Na minha vida, que não alcance a minha própria expectativa. Então, nós criamos expectativas sobre nós mesmas. Nós criamos essa expectativa sobre como a vida tem que ser. O que é o contrário de uma aceitação da vida como mestre. Se eu entender que a vida é meu mestre. Que a vida está ensinando. Então, não tem coisas que deram errado. Há situações que mostram para mim que eu posso fazer diferente. Que eu posso aprender. O que é que eu estou aprendendo com a minha vida? Será que eu consigo fazer da minha vida o meu mestre? Será que todas as situações que eu considero boas e situações que eu considero não tão boas são situações de aprendizado? Será que eu posso agradecer por tudo que tem na minha vida? Será que eu consigo estabelecer um padrão vibratório positivo, agregador, benéfico, generoso, de alto acolhimento comigo mesmo? Quando eu chego nesse lugar, eu não preciso mais ter medo de obsessores. Então, eu preciso me conhecer. Conhecer a minha sombra. Conhecer a minha realidade. Onde estão os meus desejos? Onde está o meu instinto? Onde estão aquelas vontades não realizadas que eu transformei em sombra? Que eu oculto? Onde que eu estou mal resolvido? Quais são os meus traumas? As minhas dores? Olha para dentro e viva a sua vida sem medo de obsessor. Impossível confundir essa energia com a energia de uma entidade espiritual. Eu sou Alexandre Cuminos, cientista da religião. Sou médium, dirigente espiritual, sacerdote de Umbanda. Sou autor de diversos livros publicados pela Madras Editora. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, clica no like, se inscreva no canal aqui. E muita gratidão.